Salve, salve ouvintes, internautas, telespectadores aqui da rede PCC Television, também pela rádio Trianon AM 740 em São Paulo e também pela rádio Universal de Santos. Está começando neste momento o Radar Paulista na TV e as pessoas que também estão acompanhando pela rádio neste momento também, é claro, não tem a possibilidade da imagem, mas nos acompanham a partir de agora com o Radar Paulista também pelo rádio. Então, nós que trazemos sempre nas segundas-feiras um tema para discutirmos, entrevistarmos aqui com um de nossos convidados, nesta segunda-feira nós vamos tratar de um tema bastante relevante neste momento, inclusive da economia não só nacional, mas mundial. A informação que a gente tem aqui é que nos primeiros cinco meios de 2017, o interesse pela moeda chamada Bitcoin explodiu. Dia 1º de janeiro a moeda era negociada a pouco mais de mil dólares, olha só o valor dessa moeda. No final de maio já valia mais de 2.400 dólares, daqui a pouco a nossa convidada aqui vai confirmar essas informações. Os entusiastas da moeda dizem que o movimento de alta deve continuar com o interesse de novos adeptos e a maior aceitação ainda no mercado, mercado internacional inclusive. E sobre esse assunto, daqui a pouquinho nós vamos conversar com a advogada especialista no assunto, doutora Helena Margarido, que está aqui conosco já no estúdio para conversar sobre esse tema do Bitcoin. Mas antes disso eu tenho aqui os nossos tradicionais recadinhos, lembrando que o Radar Paulista na TV, o Radar Paulista no rádio também é um oferecimento de reserva cultural, o apoio à reserva cultural, a melhor programação de cinema de São Paulo, onde você acompanha as grandes produções do cinema de Hollywood, também do cinema europeu, você acompanha no reserva cultural que fica na Avenida Paulista número 900 no térreo, e lá também tem um espaço gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca, tem um bistrozinho para você fazer aquele almoço de negócios, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, se divertir, tem até uma boulangerie, né, para você tomar aquele cafezinho, a boulangerie que é aquela tradicional padaria que tem na França, aquelas pequenas padarias na França e tal, em Paris, e você também tem esse clima europeu vivido no reserva cultural. Vá lá, acompanhe, divirta-se, deguste, tem muita coisa bacana para você fazer, Avenida Paulista 900 no térreo, pédio da TV Gazeta e também da Rádio Triângulo. E a programação de filmes você confere no site www.reservacultural.com.br. Tem também o patrocínio de Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo, mais informações no facebook.com.br, Ateliê Comunicação. Tem ainda o Mais Espaço e Lazer, sucesso do seu evento com a área verde, amplas instalações, você ajuda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer, também no Facebook você visualiza lá as imagens, vê como é que você pode fazer o seu evento, o evento que você quiser, né, casamento, aniversário, festa de empresa, confraternização, enfim, no facebook.com.br, Mais Espaço e Lazer, tudo junto, tá? E tem também, é claro, a nossa aqui, a nossa TV preferida, a BCC Television, onde você faz aí também o seu anúncio comercial, você faz a sua reportagem, você faz aí, grava imagens, parte sonora, audiovisual de uma maneira geral, você confere aqui, olha só, tá aí o endereço aqui da BCC Television, tem a equipe super profissional pra te atender no que você precisar na divulgação do seu produto, do seu serviço, enfim, fique à vontade aqui e contacte os nossos profissionais aqui da BCC Television.com. Tá certo? Bom, dadas essas dicas, né, volto aqui a falar então do tema que nós vamos tratar nesta segunda-feira no Radar Paulista, na TV, né, pra quem ainda não pegou, olha só, nos primeiros cinco meses deste ano, o interesse pela Bitcoin, a moeda Bitcoin, explodiu, né, no dia 1º de janeiro, a moeda era negociada a pouco mais de mil dólares, e no final de maio, já valia mais de 2.400 dólares. Os entusiastas da moeda dizem que o movimento de alta deve continuar com o interesse de novos adeptos e a maior aceitação no mercado. Pra falar conosco, está aqui a advogada especialista no assunto, doutora Helena Margarido. Muito obrigado pela presença, muito boa tarde, muito boa noite, doutora Helena. Boa tarde. É, boa tarde. Eu falo boa noite também porque a gente entra também à noite pela Rádio Trianon. Bom, e aí, doutora Helena, é claro que antes de nós aí aprofundarmos o tema, eu gostaria que a senhora explicasse aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores o que é, afinal, a moeda Bitcoin. Olha, eu espero que eu consiga explicar isso. Na verdade, é assim, toda tecnologia nova é difícil da gente explicar porque a gente não tem uma série de outras coisas iguais antes para a gente fazer todas as analogias que a gente precisa. Mas vamos tentar. Acho que não custa, né? O Bitcoin em si, o que ele é? Ele é um protocolo de tecnologia. O que essa tecnologia, o que esse protocolo fala para a gente? Ele determina algumas maneiras, algumas regras, como determinadas trocas vão ser processadas, enfim, entre os adeptos. Então, basicamente, você tem uma série de pessoas fazendo determinadas trocas, essas trocas vão ser processadas de determinadas maneiras e aqueles que cedem poder e vai poder computacional para fazer todos esses processamentos que são o que se conhece como mineradores, eles recebem uma recompensa. Essa recompensa é o que as pessoas chamam de Bitcoin como criptomoeda ou moeda digital. Por que isso dá direito para ela? Dá direito de processar mais coisas dentro desse protocolo, dentro dessa tecnologia. Como que são processadas? É um jeito diferente. Então, hoje, se você manda dinheiro para o seu banco e você quer fazer determinadas transações, você quer mandar teu dinheiro para outra pessoa, os bancos têm os sistemas deles que são fechados, que são 100% privados e privativos e você não consegue ter acesso em tempo real a nada disso. Você sabe, você consegue ver no sistema, você tem uma série de autoridades que estão regulamentando para que tudo ocorra dentro da ordem natural. No caso do Bitcoin, é diferente. Existe uma tecnologia que é conjunta, ela é do Bitcoin, se chama blockchain. Blockchain o que é? É um grande livro contábil, onde ficam registradas todas as trocas de Bitcoin. Então, se eu peguei na minha carteira e mandei para você... Vai ficar registrado lá. Vai ficar registrado lá. E quem acompanha o blockchain? Quem faz esse controle do blockchain? Ou ele próprio se controla? Na verdade, os mineradores, eles são responsáveis por processar todas essas transações e garantir que todas elas aconteceram dentro das regras do protocolo. Ou seja, que o sistema não é vulnerável, que a criptografia está funcionando e que todas as condições para que o Lula acontecer realmente se verificaram. Tá, só um pouquinho. Quer dizer, você já está falando, já está trazendo um termo novo aqui, que é o minerador. O minerador é quem faz esse controle, vamos dizer. E quem são essas pessoas? Quem são esses mineradores? De onde eles surgiram? Os mineradores são pessoas ou empresas que têm... Suponha que você tenha... Antes, aliás, deixa eu até voltar um pouquinho. Lá no começo, nos primeiros Bitcoins, lá no começo do protocolo, era relativamente fácil você processar essas transações. Então, o minerador era alguém que colocava o computador dele para rodar o software que faz essa dinâmica toda. Com o tempo, a dificuldade para você conseguir processar, porque eram mais e mais e mais transações, então a dificuldade foi subindo. Hoje, os mineradores têm as chamadas ASICs, que são tipos de máquinas específicas que têm um poder computacional muito maior do que os nossos computadores em casa. E essas máquinas ficam ligadas e processando e rodando esse software do Bitcoin. Então, basicamente, são fazendas de máquinas em vários lugares do mundo, de uma pessoa, de várias pessoas, de uma empresa, de várias empresas, que estão rodando isso para garantir a continuidade do protocolo e a segurança das as minhas ascentes que estão lá. Como que surgiu, até antes da gente voltar, vamos voltar um pouquinho, quer dizer, como surgiu o Bitcoin? Claro que nós estamos falando de uma moeda que é, o princípio aí é universal, não é isso? Do Bitcoin atender a todos os países, todos os países iam aceitar essa moeda, essa é a questão? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa origem do Bitcoin. O Bitcoin foi lançado num conceito que se chama white paper. Basicamente, como vários programadores e várias empresas lançam uma tecnologia nova. Eles escrevem um papel, dissertando sobre as funcionalidades, como aquilo lá vai funcionar e etc. Esse white paper do Bitcoin foi publicado em 2008, por uma ou várias... Ninguém sabe, na verdade, quem é que foi, mas o pseudônimo é Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Então foi publicado um white paper discriminando como que aconteceria uma forma de um dinheiro eletrônico, peer-to-peer, ou seja, seria passado de uma pessoa para outra, sem a necessidade de vários intermediários. Criando-se para isso uma rede descentralizada, que é a rede dos processadores, desses mineradores. E aí ele vai na parte técnica, vai escrevendo uma série de outras coisas. E aí, enfim, essa é a parte que a gente precisaria de mais tempo e com muito cuidado para as pessoas irem entrando no conceito todo, porque ele é realmente muito diferente do que existia até o tempo. E o objetivo é realmente criar uma moeda universal? Olha, tem várias visões sobre isso. Tem, inclusive, muita gente que entende, que acredita que isso é um viés de libertarismo, então que seria sobre a desnecessidade do Estado e da intervenção do Estado na economia. Na minha concepção, não tem nada político ou de política econômica embutido lá dentro explicitamente. O que o protocolo possibilita é que você consiga fazer várias trocas de quaisquer coisas, então pode ser dinheiro ou pode ser quaisquer outras coisas que você indexe e que você diga que aquele Bitcoin vale, de uma maneira descentralizada, sem necessidade de intermediários que não necessariamente agregariam nada nesse sistema. E onde essas trocas fiquem, ao contrário do que acontece com os bancos, elas ficam totalmente públicas. E elas são inteiramente rastreáveis desde a origem. Você não sabe quem são os donos de cada uma das carteiras, mas você sabe o dia e o horário que cada uma dessas inovações aconteceu. Você consegue rastrear elas desde a origem. Então isso é uma mudança, uma quebra de paradigma bem grande, principalmente quando a gente está considerando transações no sistema financeiro, por exemplo. Hoje, se você está, vamos supor, casos de lava-jato, de combate à corrupção, etc. Você, para conseguir ter a certeza que o dinheiro veio do político corruptoar, que passou por vários intermediários do meio, que foi para o político... Você consegue rastrear exatamente o que aconteceu com os clientes. Sim. Na blockchain você consegue. Agora, e do ponto de vista da segurança dos usuários do sistema? Que nem você mesmo falou, são mineradores que ficam nas mais variadas empresas. Como se assegurar de que realmente o dinheiro está ali, que essa plataforma, a senhora falou outra palavra, mas assim, que realmente o dinheiro está seguro dentro dessa plataforma? Na verdade, tem algumas coisas aí. A primeira é a criptografia, que envolve toda essa tecnologia. Essa criptografia não foi quebrada até hoje. Então, existe... Vai, o maior incentivo para você tentar quebrar uma criptografia é o quê? É a recompensa que estaria por trás. Se alguém quebrasse a criptografia do Bitcoin, levaria um monte de Bitcoins. Até agora ninguém conseguiu quebrar. Então, tem essa questão e tem uma outra questão que ela é importantíssima. Essa rede de mineradores, a gente já está falando da ordem de hexahashes, de potência computacional. Isso, perto do que existem hoje, de redes no geral, é um número colossal de poder computacional envolvido para garantir que isso tudo continue rodando e continue com a confiabilidade e com a segurança que aconteceu desde o começo do protocolo. Então, não dá para falar, nunca dá para falar em nada no mundo que algo é impossível. Mas é extremamente improvável que algo errado ocorra, desde que mantida as experiências, mantida a criptografia sem ninguém conseguir quebrar e mantida a rede de processamento gigantesca do jeito que ela está hoje. Agora, eu falei aqui, inclusive, no início do Radar Paulista, que no início do ano nós tínhamos valor do Bitcoin cerca de mil dólares e esse valor hoje está em 2.400. Como é que ocorre essa valorização do Bitcoin no cenário econômico mundial? Olha, Bitcoin é uma coisa que, quando surgiu, ela não tinha nenhum valor intrínseco. Ninguém chegou e falou, olha, um Bitcoin vale um centavo, vale alguma coisa. A noção de valor, quem trouxe para o protocolo foram as pessoas. A primeira transação de Bitcoin, se tem notícia de você usar Bitcoin para comprar alguma coisa, foi uma pizza, em 2010, e custou 10 mil Bitcoins. É isso, então não valia nada naquele momento. Chegaram à conclusão, falaram, olha, vamos colocar aqui que vale, sei lá, um centavo, zero, um centavo, alguma coisa assim. Ah, então tá bom, então vou comprar uma pizza e pagaram 10 mil Bitcoins por essa pizza. É a pizza mais cara da história se você pegar o valor do Bitcoin hoje. No fim das contas, isso foi... Aliás, só uma coisa, uma parte. O cara que vendeu a pizza ficou rico, né? Hoje ele estaria rico. Sim, sem dúvida. E como ele, tantas outras pessoas brincavam, olha que legal, vou te mandar, que bacana, o que eu posso fazer com isso? Ah, você tem uma pizzaria ali que aceita, você pode comprar pizza. E depois tinha a barraquinha da esquina, e depois... E isso foi crescendo de uma maneira quase que exponencial. Hoje tem vários negócios que aceitam Bitcoin como forma de pagamento. Então, lá no começo, isso surgiu quase que intrinsecamente. Olha, dá pra gente dizer que isso daqui vai dar algum dinheiro. Você topa? Não topa. Então, você vai gerando quase que um escambo, né? E com o tempo, isso foi ganhando adeptos, isso foi crescendo. Não foi a primeira vez, no começo desse ano, não foi a primeira vez que o Bitcoin bateu mil dólares. O Bitcoin bateu mil dólares em 2013, pela primeira vez. E o que aconteceu? Ele subiu bastante e começaram algumas notícias bem ruins, de mídia, de imprensa ruim, de casos relacionados. Então, a história do Silk Road, que era um marketplace na web para comprar e vender droga e onde se aceitava Bitcoin. Depois, a quebra de uma exchange de Bitcoin, que era MT Gox, ou Mauran Gox, MT Gox, cada um falando um jeito. Que também deixou bastante gente que tinha Bitcoin lá dentro a ver navio. E esse preço, que estava em mil dólares, ele caiu pra caramba. Ele chegou a bater 120 dólares, se não me engano. Durante um gap aí de mais de um ano, você ficou sem ver essas super altas. Agora que ele está ganhando uma nova visibilidade de novo, e o preço tem subido bastante. Muito pelas aplicações que você consegue ver e criar em cima. E por todo o mercado que tem surgido em volta disso. É, na verdade, a informação que a gente deu aqui de mil, talvez não tenha sido o momento que ele bateu os mil. Mas, sim, que valia mil em janeiro, e que agora ele teve uma super valorização de meio ano, vamos dizer assim. Que agora está em 2,4%. É isso mesmo? Esse o valor mais ou menos hoje? 2,8%. 2,8%. Então, já está maior do que... Hoje, antes de vir para cá, eu estava 2,775. Agora, as pessoas estão usando realmente o Bitcoin no dia a dia, em seus dia a dia? Quer dizer, a senhora conhece pessoas que utilizam o Bitcoin, suas transações financeiras, aqui ou em outro lugar? Existem alguns casos, por quê? O Bitcoin, diferente da moeda do depósito tradicional, eu consigo enviar um Bitcoin para você, por exemplo, e ter uma primeira confirmação de que essa transação ocorreu em, no máximo, 10 minutos. Só que você pode estar aqui do meu lado ou você pode estar na China. E isso vai acontecer exatamente da mesma maneira. Isso na hora que você leva em consideração o sistema, em qualquer valor, tá? Pode ser um Bitcoin ou 200 Bitcoins. Se você levar em consideração o sistema tradicional leva para você fazer uma transferência internacional, no mínimo, dois dias, um sistema como esse acaba, tira, por exemplo, qualquer medo que eu tenha de uma variação grande da moeda, por exemplo. Então... Muito rápido, né? É muito rápido. Você realmente acaba aproveitando aquele momento em termos de valorização da moeda. Exatamente, exatamente. Então, e ele é muito efetivo, o custo de transação, ele é muito baixo. Dependendo do tipo de operação financeira que você está fazendo, ele é infinitamente mais baixo. Então, em termos de eficiência de pagamento, ele é muito bom. Então, acontece, óbvio, que para soluções mais complexas envolvendo isso, a gente está falando de enviar dinheiro para fora do país, de receber de fora, e isso depende de algumas formalidades, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países. E quais são essas formalidades? Quer dizer, talvez essas sejam as desvantagens, vamos dizer assim, do Bitcoin. Porque, pelo que você falou até agora, teriam as vantagens, né? Quer dizer, você aproveita o valor da moeda naquele momento, é mais rápido, a transação financeira. Agora, essas formalidades, o mercado aceita? Como é que é feita essa parte aí mais formal? Em alguns países, isso já tem sido, o papel ou lá tem sido bem maior para desmistificar. Aqui no Brasil, a gente tem um controle muito rígido, um regime cambial muito rígido. Então, aqui no Brasil, toda vez que você está falando de fazer envio de dinheiro para fora, o recebimento de fora para cá, você tem algumas regras que precisam ser seguidas. E é óbvio, discutir com os reguladores e passar passo a passo, explicar como isso acontece, é um trabalho de formiguinha. Mas tem sido feito, tem algumas empresas super sérias tentando atuar nisso e ter isso da maneira mais legalmente possível estabelecido aqui, formalizado aqui, reportado para todas as autoridades, com imposto pago e tudo mais. Mas de fato, é um trabalho formalizar e seguir a regulamentação com uma tecnologia super nova, que não está lá, é um trabalho... O Brasil está preparado para, já tem essa bagagem, vamos dizer, tecnológica para aceitar o Bitcoin como meio de pagamento e transações financeiras? Bagagem tecnológica, sim. Tranquilamente, na verdade, porque o pessoal, as empresas que prestam serviço para outros países também prestam ou prestariam serviço aqui, sem problema nenhum. A questão toda é que toda essa parte mais formal e mais regulatória, ela depende de algumas autorizações, ela tem formas específicas para serem feitas e tudo isso é um papel, assim, de todas essas empresas que estão tentando atuar nesses setores, é um trabalho de formiguinha, de ir conversar, levar a informação, explicar o que é o Bitcoin, explicar como isso acontece, o que eles querem fazer e por aí vai. Mas vai se resolvendo. Mas você acredita que o caminho está aberto, no sentido, a preocupação, assim, de nós passarmos informações, inclusive aqui para os nossos internautas, telespectadores, no sentido da aquisição dessas moedas, né? Como é que elas podem fazer essas transações? Uma pessoa que está nos acompanhando agora, de repente, não, eu gostaria de investir, eu gostaria de comprar Bitcoin. Isso está regulado no Brasil e como que ela faz isso na prática? A compra e venda de Bitcoins não está sujeita a nenhum tipo de regulação específica por causa de previsão legal. Então, hoje, uma pessoa pode comprar Bitcoins, uma pessoa pode vender Bitcoins tranquilamente, não vai estar fazendo nada fora da lei. Tá. Então, um negócio pode receber Bitcoins como forma de pagamento? Óbvio. As regras aqui no Brasil são todos os negócios que você faz, você precisa ter o valor em real e explícito. Agora, se vão te pagar com Bitcoin, com joias ou com abraços quentinhos, aí você que decide qual vai ser a forma de pagamento. Mas seguindo essas regrinhas não tem problema nenhum. Hoje, no Brasil, você pode comprar e vender Bitcoin. Tem algumas, que seriam casas de câmbio especializadas ou marketplace especializadas nisso. Pela internet. Pela internet. Pela internet. Então, as maiores hoje são a Foxbit e o Mercado Bitcoin. Mas tem algumas outras também, o Walltime. Só digitar lá, por exemplo, Foxbit, Mercado Bitcoin. Walltime, sim. E aí, através desses endereços, as pessoas entram lá e fazem o... Elas entram, vão fazer um cadastro, vão passar por todo um procedimento lá para verificar a identidade delas, que elas são elas, mandar uma série de documentos, como se estivesse abrindo uma conta numa corretora de ações, por exemplo. E é possível ganhar dinheiro com o Bitcoin? Pelo que a senhora percebe, pela sua experiência nessa área. Como que as pessoas, efetivamente, ao adquirirem os Bitcoins, elas podem ter assegurado ali o seu poder de compra e até, além disso, ganhar dinheiro como se fosse um investimento? Olha, os Bitcoins, eles são extremamente volátil. É um investimento de altíssimo risco. Não dá para desconsiderar isso. Então, já aconteceu, aconteceu no final de semana passada, inclusive. Em um dia, o Bitcoin, acho que o valor subiu 20%, mas da mesma forma que sobe 20%, pode ir de um dia para o outro, cair 20%. A questão é a quantidade de notícias que você tem relacionadas sobre a confiabilidade, sobre a escalabilidade, outros negócios utilizando a tecnologia, outras empresas com iniciativas a respeito. Isso tudo vai acabando, acaba impactando no preço. Hoje em dia, a meu ver, é extremamente especulativo. Por quê? Você não tem, de fato, coisas que você consiga fazer um paralelo e uma correlação direta. Olha, então agora, determinado banco fala que tem um produto relacionado a Bitcoin e o Bitcoin subiu tanto. Mas da mesma forma que o mercado de ações, por exemplo, não é um mercado de opções, de futuro, tem que tomar cuidado, tem que ficar muito atento, muito atento à sua segurança também, a manter a sua senha num lugar reservado, a deixar os seus Bitcoins numa carteira onde só você tem acesso de preferência. Mas dados feitos a ser salvos, a possibilidade é quase infinita. A gente não sabe ainda, hoje com pouquíssimas aplicações e com pouca especulação ainda perto do que é mercado mundial, a gente já teve essa valorização gigante. Tem alguns estudos, algumas pessoas que falam que o Bitcoin, em 5 ou 10 anos, deve bater 10 mil dólares. Tem outros que acham que o Bitcoin não vai ser nada e que vai chegar alguma outra criptomoeda para substituir, para fazer coisas que o Bitcoin não faz. Tem várias coisas. A senhora sugeriria que as pessoas adquirissem o Bitcoin? Hoje seria um bom momento para entrar em um desses sites e adquirir Bitcoins segundo o cenário econômico atual? Sendo muito realista e muito pé no chão, porque eu acho que, principalmente quando você vai dar qualquer tipo de conselho, a gente precisa tomar esse cuidado. É o seguinte, eu não falaria para ninguém colocar em Bitcoin algo que não tivesse, algo que se você for perder, você vá, enfim, ir à falência, ou ficar extremamente mal, esse tipo de coisa. Porque é de altíssimo risco, amanhã pode não valer nada. Ao passo que amanhã também pode valer horrores e você fica super feliz. É, o mercado financeiro é muitas vezes um jogo também, e um jogo, às vezes você ganha, às vezes você perde, e é assim que funcionam as finanças de uma maneira geral no mundo todo. Principalmente quando nós estamos falando de capital aberto, quando estamos falando de Bitcoin, quando estamos falando de mercado de ações, essa coisa toda. Bom, o papo, como todo mundo já percebeu, ele é muito polêmico, ele traz aí uma série de indagações, e a gente vai continuar aqui no segundo bloco, trazendo mais informações sobre Bitcoin. Se você tem interesse, quer investir, se não quer, mas pelo menos tem alguém que tenha esse interesse, continue conosco aí, e no segundo bloco a gente vai trazer muito mais informações para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Olá pessoal, meu nome é Patrícia Fauri, eu sou psicóloga com especialização em Oncologia, estou aqui para dar um recadinho para vocês, muitos recebem diagnóstico de câncer de mama, eu acho importante o acolhimento também psicológico, a partir do momento que o médico diagnosticar esse câncer, não é um bicho de sete cabeças, é importante o paciente conversar sobre esse assunto, falar dos medos, das ansiedades, das fantasias sobre o câncer, normalmente ninguém conversa sobre isso, é só nesse momento que a gente começa a se questionar, mas para isso existem profissionais qualificados, que têm a competência de receber vocês e acompanhar em todo o processo, desde o início do diagnóstico até o final do tratamento e da cura do médico. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumenta em muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade. Entre outras mudanças de hábitos e mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV pela sua BCC Television, também pela Rádio Trianon e pela Rádio Universal de Santos, também na internet no www.radiodrianon.com.br. Você acompanha aqui o Radar Paulista na TV sempre na segunda-feira, lembrando que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias das 18h às 19h, também trazendo as principais notícias do dia, entrevistas, dicas culturais, enfim, esportivas e tudo mais. Todos os dias pela Rádio Trianon. Bom, e o assunto hoje aqui, para quem já acompanhou o primeiro bloco, é a moeda chamada Bitcoin. Estamos aqui com a advogada Helena Margarido, que é especialista nessa área, e nós justamente falávamos aqui no primeiro bloco sobre todas essas questões que envolvem o Bitcoin. E eu comentávamos aqui também, né Helena, aqui nos bastidores, essa questão da imaterialidade da moeda, quer dizer, é uma moeda completamente virtual. Você não pega a moeda na mão, não tem papel, não tem metal, não tem nada disso. É realmente, ela só fica ali no nível do computador das negociações virtuais. Isso também não gera uma certa insegurança nesses investidores, as pessoas que estão investindo em Bitcoin, Helena? Acabar gerando, né? De fato, assim, quando você considera que a gente está falando de um token que é emitido por um protocolo de internet, que as pessoas dão valor a isso, e que, enfim, ele é totalmente imaterial, por mais que, eventualmente, você faça uma chamada carteira virtual com o símbolozinho de uma moedinha de Bitcoin para guardar ele, ainda assim, isso daí é só para você ficar mais tranquilo, né? Mas, de toda forma, por mais que isso cause um pouco de estranheza para algumas pessoas, se você levar em consideração que hoje as contas em bancos, no geral, o teu saldo lá dentro é um saldo gráfico também, virtual, e que hoje, isso é sempre importante ressaltar, porque as pessoas, geralmente, elas não param e muitas não sabem disso. Se hoje, todas as pessoas de determinado banco fossem correndo para resgatar o que tem lá de saldo, provavelmente o banco ia quebrar e as pessoas não iam conseguir resgatar tudo. Porque o nosso dinheiro não fica lá paradinho, não fica, não é toda vez que você manda dinheiro para alguém que o banco vai pegar o seu dinheiro e vai colocar de verdade lá na conta de alguém. Então, isso aqui é óbvio, ele extrapola qualquer acepção mais comum, principalmente porque não tem um regulador por trás, você não tem ninguém lá para garantir a ordem do sistema, é 100% baseado na tecnologia mesmo. Você já viu algum caso de perda de Bitcoin, de pessoas, já que você está falando nessa questão de bancos, e claro, às vezes os bancos fazem investimentos no mercado financeiro, e é o que você falou, se todo mundo for lá tirar o dinheiro, tem dinheiro aí do banco rolando em vários outros âmbitos, né? Em termos de investimento e tal. No caso dos Bitcoins, isso também acontece? Há a possibilidade das pessoas perderem os seus Bitcoins? Já aconteceu algum caso? Olha, aconteceu um caso comigo. Eu perdi uma carteira minha porque aconteceu um problema de incompatibilidade com a carteira, eu abri fora do país e quando eu cheguei aqui e precisei resgatar, ela não era compatível com o meu número brasileiro, enfim, não conseguia resgatar de jeito nenhum. Eu já estava dando para o perdido porque eu tinha perdido três Bitcoins de fato. Então, eu fui numa viagem para o exterior, por algum acaso comprei um número de fora, fui reabilitar e aí eu consegui, depois de 18 meses, resgatar os meus três Bitcoins que estavam lá paradinhos. Hoje, para você, a ideia de você hackear uma carteira, você precisa quebrar aquela chave privada, ou porque você adivinha a senha da pessoa, ou porque você conseguiu de algum jeito, enfim, entrar e se passar por ela, ou porque você invadiu o computador dela, alguma coisa assim. Os casos ruins que aconteceram, assim, a grande maioria dos casos tinha gente de dentro envolvida. Então, esse caso mesmo da MTGO, que você vai falar assim, que é mais fácil para entender aqui, disseram na época que eles tinham sido hackeados, só que depois de uma investigação, verificaram que era o dono da empresa, que inclusive tinha vários cargos acumulados lá com ele, como presidente, chefe de tecnologia, chefe de compliance, era tudo ele. Verificaram que foi uma fraude dele e que ele se apropriou daqueles Bitcoins que estavam depositados lá e, enfim, basicamente, furtou, não é? Sim. Na grande maioria dos casos onde a gente vê isso acontecendo e, como advogado, no meu escritório e eu, a gente acaba acompanhando vários desses casos, na extrema maioria deles tem alguém de dentro envolvido ou que, enfim, fez lá alguma coisa que não deveria, puxou uma informação que não deveria, colocou uma senha que não deveria e fez o desvio desses Bitcoins. Casos de alguém entrar na sua carteira, de fato, e hackear a sua carteira, eles são tão raros que eu não consigo lembrar de um específico para citar. Agora, pelo que você está falando, a questão de o CEO da empresa lá que coordenava tudo e que tinha acesso às movimentações, isso facilita para quem, digo, Bitcoin, essa forma de você lidar com Bitcoin, facilita para esse tipo de atividade, atividade ilegal, criminosa? Olha, esse é um ponto que eu tenho batido bastante, inclusive, ultimamente eu tenho dado palestras em alguns lugares onde a gente vê que o pessoal precisa de awareness, eles precisam de informação, eles precisam entender o que está acontecendo e, enfim, já me taxaram de tudo que é nome, inclusive porque não gostam da empresa, acham que ela é duvidosa, mas no fim das contas, se tudo mais der errado com aquela empresa, especificamente, as pessoas que estavam lá ouvindo, daqui a pouco vão ser chamadas de vítimas, entendeu? Então, atividades criminosas, usando Bitcoin, péssima ideia. Por quê? Lembra que eu comentei que é rastreável? Sempre vai ser rastreável? A ponta real virtual, todas as exchanges que fazem, as casas de câmbio que fazem esse papel, eles têm controles bem rígidos de verificação de usuário e de travas para não permitir que seja lavado o dinheiro dentro das plataformas deles. Ou seja, uma transação suspeita aconteceu, você vai conseguir, eles provavelmente vão reportar. Você teve alguma atividade ilícita e estão todos eles oficiados, na hora que alguém tentar liquidar de Bitcoin para real ou para qualquer outra moeda, essas exchanges, essas casas de câmbio, elas têm como reportar quem foi que pediu a liquidação. Porque eles fazem esses controles e isso é extremamente sério. A gente não consegue garantir, essas empresas não conseguem garantir, num ambiente totalmente desregulado, que você vá ter o mínimo de confiabilidade se elas não fizerem isso. Então, por mais que não tenham elas estritas dizendo que elas precisam fazer isso, elas tomam muito cuidado para não serem utilizadas por criminosos ou por, enfim, pessoas de caráter mais duvidoso para fazer qualquer tipo de liquidação de real para Bitcoin, Bitcoin, para qualquer outra criptomoeda, porque tem várias, mas elas tomam muito cuidado exatamente por conta disso. Então, a Bitcoin é a mais famosa, vamos dizer assim, tem outras? Tem outras, tem várias outras. Quais são? Você sabe o nome? Nossa, tem, eu uso dizer milhares de outras. Ah, é, né? É. As mais conhecidas, além do Bitcoin, tem uma outra que se chama Ethereum, tem outras funcionalidades, você consegue programar contratos inteligentes dentro desse token. Quando eu falo token, é algo que se conhece como criptomoeda, tá? Mas você consegue dar outras utilidades se não usar essas trocas só para você processar como se fosse uma troca de dinheiro. Você pode processar qualquer troca de informação. E aí, como isso seria um serviço e esse serviço seria um valor, acaba que o token ou criptomoeda também tem um valor. E aí o pessoal vai comprando e vendendo com expectativa de alta e de baixa. Agora, quem é que ganha dinheiro? Porque nós sabemos, os bancos, eles cobram por essas movimentações, cobram taxas daqui, taxa dali. Os exchanges que você acabou de dizer. Eles cobram alguma coisa, os mineradores, as pessoas que comandam todo esse agrupamento dessa moeda virtual. Como é que é feito? Eles ganham ou realmente as moedas, eles fazem o serviço de forma voluntária? Os mineradores, na verdade, eles têm uma taxa de transação que é cobrada pelo processamento. Além disso, tem a questão toda de quem abre o bloco ter uma recompensa e incentivo que é o valor maior de bitcoins. Hoje, quem abre o bloco ganha 12,5 bitcoins. Isso, a cada quatro anos, vai quebrando pela metade. Aí é uma questão toda do algoritmo do software. Com relação aos outros serviços, cada um tem a sua taxa de serviço. Então, essas casas de câmbio, geralmente, eles têm uma taxa para você depositar ou sacar bitcoins ou reais pelas transações que eles processam e por aí vai. Quer dizer, a gente não está livre dessas taxas. O objetivo de investir nos bitcoins seria se livrar dos bancos, essa cobrança dos bancos, mas não tem jeito. Na verdade, é o seguinte, eu acho que ninguém acontece que se você tem um serviço prestado e ele é pago, você deveria pagar por ele, certo? Eu acho que o que muitas pessoas confessam, e eu pessoalmente também contesto, são aquelas taxas embutidas, abusivas, para ninguém fazer ou para não fazer nada, ou nada além da sua obrigação. Agora, no caso dessas exchanges, dos mineradores e de todos os outros negócios que estão surgindo no cripto, a ideia deles é de ser remunerado por algo que eles efetivamente façam ou facilitem. Em cima, geralmente, são empresas de tecnologia, né? Então, muitas vezes, em cima do trabalho que eles têm ou da utilização da tecnologia que eles estão disponibilizando. E, nesse caso, o consumidor, porque é um consumidor, né? A pessoa está comprando lá uma moeda, não deixa de ser um consumidor. Assim como é o banco também, nós, como usuários de banco, somos clientes do banco. E, no caso do bitcoin e outras moedas, seríamos clientes dessas agências financeiras e tal. Há também como você fazer cumprir as exigências, por exemplo, do direito do consumidor nessa área? Sem sombra de dúvida, né? Na verdade, a questão toda é, primeiro, com relação ao consumidor, dar o máximo de transparência. Então, sobre as taxas que vão ser cobradas, em quais ocasiões, dar o melhor atendimento possível. E, nesse ponto, eu acho que, principalmente, a Foxbit é de tirar o chapéu de todas as... Isso eu falo, assim, com conhecimento, eu trabalho com startups desde 2011 e 2012. De todas elas, em questão de atendimento ao consumidor, eles são incríveis. Então, assim, eu já vi os fundadores da empresa, de sábado, duas horas da manhã, respondendo dúvidas e chamados de pessoas que, ah, está demorando muito tempo para processar, ah, eu fiz uma TED, não caiu, eu fiz uma compra, ainda não caiu. Então, isso é fundamental. Porque é uma tecnologia nova. E aí vai dando mais segurança também para as pessoas. Exatamente. Agora, com relação a todos os outros pontos, então, falha na prestação do serviço, sim, as empresas precisam ser responsabilizadas. Até hoje, grandes casos disso, de falha na prestação, não me lembro de ter visto aqui no Brasil, lembro de Bitcoin, mas, óbvio, que pode acontecer. E isso, todas as outras questões específicas relativas à criação e ao relacionamento com o consumidor, desde, a partir do momento que você está falando de empresas sérias, lidando com uma tecnologia super nova, elas tendem, sim, até a se esforçar um pouco mais para super cumprir todas essas exposições, porque acaba fazendo parte da sua experiência do usuário, entendeu? O tratamento para o consumidor, ele acaba sendo fundamental para garantir o sucesso de elas. Agora, uma coisa também que a gente está prestando muita atenção, nós tivemos, na hora ou outra, aparecem as chamadas bolhas, né? Nós tivemos aí a bolha da internet, a bolha disso, a bolha daquilo, e aquele boom de determinado negócio, e depois que a bolha estoura, vai tudo para o brejo. O Bitcoin, assim como a moeda virtual, ela corre o risco de ser uma bolha? Olha, é meio difícil responder isso, mas correr o risco, eu acho que você sempre corre. De toda forma, perto do potencial de aplicações que seriam possíveis em cima dessa tecnologia, acho que, assim, tem coisas que a gente consegue pensar hoje, mas tem coisas que são absolutamente impensáveis. E que vai ter alguém gênio e brilhante que vai desenvolver em cima. E isso tende a elevar o uso da tecnologia, por consequência, o preço e a percepção de preço dela, de uma maneira, assim, que a gente não consegue nem precisar. Então, sim, a gente pode estar vendendo uma bolha? Pode, a gente pode estar vendendo uma bolha. Por outro lado, dentro do que seria possível, do que já se sabe que é possível explorar com criptomoeda, a gente não está falando aí nem de 1%. Se vai ser, se essa tecnologia vai vingar de fato, se ela vai continuar a ser superutilizada, se ela vai substituir sistemas ineficientes hoje, aí só o tempo está dizendo. Há quem diga, inclusive, acho que é bom a gente falar isso, até para desmistificar essa possibilidade, mas há quem diga que o Bitcoin é aquele sistema de pirâmide, onde as pessoas vão lá depositando dinheiro, e aí depois os que estão aí embaixo recebem, e aquilo vai subindo, fazendo com que os que estão lá em cima vão ficando para trás e, às vezes, não recebam. Para desmistificar, isso não é uma pirâmide. O sistema do Bitcoin não é pirâmide por um motivo extremamente simples. Você não tem valor, você não tem valor mínimo, você não tem alguém em cima sendo remunerado por taxas e taxas que estão sendo cobradas, cobradas das novas pessoas que vão entrando. Inclusive, nesse ponto, até é importante trazer que, aproveitando o fato de isso ser inteiramente virtual, já existiram e ainda existem esquemas de pirâmides, esquemas de ponsos, dizendo que estão criando uma moeda nova, que estão minerando, e aí eles colocam quase que uma animação ali, ó, a gente está minerando, não está minerando nada, entendeu? Sim. Então, isso tem sido, é um tema super delicado de tratar, é um tema delicado de você conversar, mas as pessoas precisam entender que, dentro do que a gente está falando de tecnologia, tudo é verificável, tudo é rastreável. Você consegue ver, quem diz que está minerando, você consegue ver as minerações. Quem diz que está fazendo compra e venda, você consegue ver, porque a blockchain é pública. Você consegue ver... Mas e só para quem é técnico, né? Ou qualquer pessoa consegue fazer essa observação ali, como consumidor? Alguns pontos para quem é mais técnico, isso é verdade. Outros, nem tanto. Você verificar uma transação dentro da blockchain, você não precisa ser altamente técnico, não. Você precisa do número da transação e verificar se, de fato, ela aconteceu. Mas, de toda forma, para pessoas que estão querendo lidar com isso como negócio, vale tomar uma série de precauções, verificar dados, olhar transações para quem vai lidar com a mineração, olhar para ver se tem lá o que chamam de restos de mineração, ou seja, aquilo lá está sendo minerado, de fato. Isso tudo é muito importante. Isso daí, na verdade, vai ajudar a distinguir o que é algo legítimo e, porém, super inovador, de algo que não é. Mas, de toda forma, dentro do sistema, do próprio sistema do Bitcoin, já ouvi várias vezes falando, não, peraí, mas então você entra, e aí você minera, e aí você ganha 12,5 Bitcoins, e aí você minera mais, e aí você ganha não sei o quê. Não é exatamente assim que funciona. Primeiro que a questão toda de você minerar, nada te garante que você vai ser o minerador que vai abrir um bloco, nem que depois você vai continuar sendo o minerador que vai abrindo outros blocos. É no momento que ele abre o bloco que ele ganha mais dinheiro. Quando ele abre o bloco é onde ele ganha mais dinheiro, mas tem regras e o algoritmo prevê isso, e não tem nenhuma ordem de preferência. Quem conseguir criar e outros mineradores validarem aquela transação e criar a cadeia mais longa. É toda uma regra do algoritmo e do sistema do Bitcoin. Mas de sistema PONV em si, ou de pirâmide financeira, não porque, de novo, amanhã o Bitcoin pode não valer nada. Ainda assim, a regra vai continuar sendo exatamente a mesma. Tá, não tem nada a ver com o pirâmide. Não. E a Kendia também quer uma quantidade finita de Bitcoins. É isso mesmo? Sim. E qual é essa quantidade? 21 milhões de Bitcoins. Eles vão terminar de ser emitidos em 2041. O que acontece? Lembra que eu falei? Hoje quem processa a primeira transação do bloco recebe 12,5. A cada 4 anos essa recompensa vai cortando pela metade. É um produto que se chama de halving. Dentro do algoritmo do Bitcoin, ele já calcula quantos Bitcoins vão ser emitidos dentro de quanto tempo. E depois de 2041, nenhum novo Bitcoin vai ser emitido. Interessante. E aí você vai fechar um cerco ali de pessoas que têm o Bitcoin e isso circula normalmente? Depois a ideia é essa, né? Vai circular ou vai circular dentro desse universo de pessoas que têm o Bitcoin. A escassez, ela é dada pelo próprio algoritmo. Então, essa questão de ser finito e até muito da percepção de reserva de valor, acaba vindo dessa questão. Mas depois, vamos supor, acabaram os Bitcoins, nenhum novo Bitcoin vai ser emitido. O Bitcoin tem oito casas decimais. Hoje, quando a gente fala de um Bitcoin, a gente está falando de 1,0000000. Nada impede que daqui a algum tempo a gente esteja falando de um Bitcoin valendo horrores, mas a gente transacionando centavos ou milésimos ou por aí vai. De toda forma, depois que for emitido o último, os mineradores continuam cobrando para processar as transações. E aí eles continuam sendo remunerados, só que sem aquela super... Esse super truco aí, essa super recompensa por abrir o bloco. E se de repente surgisse aí um magnata da grana e falasse, eu vou comprar todos esses Bitcoins que você está dizendo. Ele acabaria com o mercado? Ele seria o cara mais rico do planeta? Qual seria a relação entre nós poderíamos fazer? Olha, tudo que existe de preço de Bitcoins hoje é oferta e demanda. Então, se alguém quisesse fazer uma oferta hostil, vai, como se fosse um mercado de ações para ganhar o controle, necessariamente essa pessoa precisaria fazer ofertas para conseguir comprar todos esses Bitcoins que estão na circulação hoje. Hoje a gente está falando de um mercado aí que está na casa dos bilhões de dólares, tá? Eu até perdi um pouco do tracking, se eu não me engano, o mercado inteiro de Bitcoins estava em torno de 40 bilhões de dólares. Supondo que você tenha muita demanda, o preço vai explodir. E aí, enfim, vai ficar extremamente caro, mas... E ainda não foram emitidos todos, ainda tem todos os mineradores, enfim. A possibilidade de haver, você falou que tem várias moedas circulando aí de maneira... Várias não, você falou que tem que dizer centenas, né? Milhares? Por aí. E hoje, o que a gente mais fala é Bitcoin, né? Teria aí alguma moeda próxima do Bitcoin, assim, que estivesse alcançando Bitcoin em termos de valorização? Olha, o Ethereum foi uma que se valorizou demais, muito pela utilização dela, na minha concepção. Por quê? O Ethereum, o que ele te possibilita? Você não vai ficar trocando o Ethereum para pagar a compra, não é só isso. O Ethereum, você pode utilizar ele para criar os chamados contratos inteligentes, ou smart contracts. Então, o que tem algumas empresas fazendo? Elas estão programando como se fosse uma pré-venda de serviço, de licença de uso, por exemplo, ou os próprios tokens delas em cima do Ethereum, e oferecendo isso, que são chamados ICOs, ou ICOs. Isso deu uma explodida no valor do Ethereum, absurdamente. O Ethereum, a valorização do Ethereum, esse ano, foi infinitamente maior do que a do Bitcoin, inclusive. Mas, assim como elas... Por que ela não tem essa divulgação toda? Pelo menos eu não tenho visto essa palavra dessa moeda. É porque já é difícil entender o Bitcoin. Para você entender o Ethereum, você vai ter que entender que ela faz... Ela tem outras funcionalidades tecnológicas que o Bitcoin não tem, ou que seria mais difícil fazer no Bitcoin. E aí tem outras. Tem o Litecoin também, que agora o fundador que estava na Coinbase, que é uma grande startup de Bitcoin, voltou para o time de desenvolvimento, e eles estão querendo criar alternativas para fazer trocas e transações mais baratas e mais rápidas do que o Bitcoin. E aí, enfim, tem... Para a gente deixar bem claro aqui, Helena, na questão das taxas que as pessoas pagam. Quer dizer, as taxas de transação, na medida que a pessoa compra alguma coisa, ou ela vende, enfim, como é que funciona? É automático? Ali cai essa taxa? Quais são as taxas cobradas? Na verdade, é um pouquinho mais complicado que isso, porque não é um default, não é um padrão. Não é, olha, cada transação vai ser tanto. Teve uma época, inclusive, que você conseguia processar algumas transações no Bitcoin grátis, em nenhuma taxa. Hoje, como a demanda para processamento está muito alta, você acaba pagando alguma coisa. Você está falando algo em torno aí, de 10 a menos 3, e dá uns 2 dólares por transação. E aí, tanto faz quantos Bitcoin você está carregando na tua transação. Claro, claro. Mas, de novo, depende. Pode ser que daqui a pouco baixe demais essa taxa, pode ser que ela eventualmente exploda. Tudo depende da... São questões mais complexas aí com o minerador. Tá, mas tem essa média aí que você crista, 2, 2 dólares e tal? É, esses dias eu fiz uma transação, não lembro quanto que era, mas eu paguei 1 dólar para... Acho que foi quando eu fui guardar os meus Bitcoins lá, que eu tinha reencontrado. Paguei 1 dólar. Para 3 Bitcoins. E 1 dólar dá o quê? Dá 3 reais. É mais barato que um TED, é mais barato que um DOC, né? Olha, o assunto é muito abrangente. A gente vai conversando e tal, para a gente encerrar e depois fica aí com o tempo para você dar uma mensagem final, Helena. O Bitcoin pode ter hackeado também. Você disse que é difícil, né? No início do nosso bate-papo, eu acredito isso. Mas há essa possibilidade de ser hackeado? De novo, é muito leviano a gente falar que nunca ou impossível, mas é altamente improvável, por conta da questão toda da criptografia, para você conseguir quebrar. Ou você quebra a criptografia, ou então tem um negócio que se chama ataque de força bruta. Basicamente, você tentar adivinhar a senha de alguém, tá? Para você fazer isso, você precisaria, eu tenho uns cálculos malucos, mas você precisaria de algo na ordem de bilhões de anos. Para conseguir quebrar uma chave privada, ou uma senha de alguém, e invadir uma carteira. Então é altamente improvável. Tá certo. Bom, Helena Margarido, agradeço demais a sua presença. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final sobre tudo que a gente conversou, inclusive sobre essa nova economia, vamos dizer assim, por enquanto é uma nova economia de uma moeda que circula virtualmente, mas que muitas vezes tem ajudado as pessoas a desenvolver seus negócios e tal. Gostaria que você finalizasse esse bate-papo com essa mensagem final e falasse inclusive dos seus contatos e tal. Fique à vontade. Obrigada. Bom, é o seguinte, Bitcoin, como toda nova tecnologia, exige uma série de cuidados. O principal cuidado que se deve ter é informação. Então, você procurar saber o que é, do que você está falando, se o site onde você quer pagar, se ele é confiável, se você tem algum tipo de referência. Toma muito cuidado com essas pirâmides financeiras, porque já aconteceram, ainda acontecem. Tem alguns outros sistemas de distribuição, eles podem ou não serem. Então, toma muito cuidado, pegar muita informação, saber onde você está pisando. E, principalmente, quando se trata de compra e venda, saber que amanhã pode não valer nada. Eu, pessoalmente, passei por uma época de mais de um ano, um ano e pouco, onde o Bitcoin já tinha valido mil dólares e ele ficou ali na casa dos 200 dólares, nem quase nada. Então, foi quase uma questão de fé, para quem desenvolvia planos de negócio em cima disso, ou, no meu caso, que fui me especializando cada vez mais, continuar acreditando nisso com uma tecnologia que tem um potencial para mudar coisas que hoje são super ineficientes no mundo. Então, informação. Informação acima de tudo. Buscar conhecer, buscar ir atrás, buscar ponte. E, óbvio, saber que a gente está diante de algo que tem o potencial, sim, de mudar o mundo, mas, por hora, também cumpre muito a gente tomar cuidado, tomar os cuidados, porque não tem ninguém lá. Se tudo mais der errado, não vai dar para sair correndo para o governo ou para qualquer regulador que não regula isso hoje e falar ah, mas eu perdi o meu dinheiro. Tem que tomar cuidado. Então, assim, como diz o Andréas, que é um dos grandes desenvolvedores e uma das pessoas que eu mais gosto nesse universo, o Bitcoin, ele é Panthroft. Então, não tem muito espaço para choro nem para chão de mimimi, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que se informar. e daí seguir com os negócios e com a vida. Tá certo. Então, Helena Margarida, eu agradeço demais sua presença. Sem dúvida nenhuma, testemunha, inclusive, fundamental agora aqui no final dizendo para as pessoas tomarem cuidado, ficarem atentas, porque não é chegar lá também e ir comprando e fazendo, né? Muito cuidado, muita atenção, muita informação. Acima de tudo, agradeço demais sua presença, esclareceu aqui várias dúvidas com relação aos Bitcoins e é um assunto que vai continuar girando por muito, muito tempo, acreditamos. Contamos com novas participações suas aqui. Tá, Helena? E, infelizmente, a gente tem que ir embora, né? Está acabando agora o Radar Paulista na TV. O importante é contar sempre com a sua audiência aqui na segunda-feira, na BCC, e todos os dias, das 18h às 19h, pela Rádio Trianon, no Radar Paulista. Tá certo? E segunda-feira que vem a gente volta com um novo tema para você aqui na BCC Televídeo. Até lá. Tchau.